O exame de DNA feito na alçada encontrada dentro de uma fossa no setor Madre Germana 2 em Goiânia confirmou que é da adolescente Thais Lara A menina sumiu no dia 28 de agosto de 2019 e a reabertura das investigações começou depois que a polícia civil desconfiou de Rei de Mar Silva aquele assassino confesso de outra garota, a Luana Marcelo O laudo da polícia científica confirmou que a alçada encontrada na casa onde Rei de Mar Silva morava no Madre Germana 2 era da jovem Thais Lara de 13 anos, desaparecida desde 2019 Foi utilizado o material genético extraído do dente da vítima e a partir daí foi jogado no banco de perfis genéticos onde já tinha o perfil genético dos familiares a avó e a mãe que em 2020 que foi encaminhado para a SPTC pela polícia civil então a gente já tinha esse perfil genético e foi feita a comparação com o que foi coletado do dente O agressor ele cortou de alguma forma o corpo para poder depois esconder então foi isso que a gente pôde dizer a partir desses sinais nesses ossos longos A polícia decidiu reabrir as investigações do caso Thais Lara depois da morte de Luana Marcelo Alves de 12 anos, que também desapareceu no mesmo bairro no ano passado O corpo dela foi encontrado enterrado no quintal da casa de Rei de Mar Ela teria sido estuprada e depois teve o corpo carbonizado A polícia civil vai concluir nos próximos dias o inquérito que investiga a morte da Thais Lara Desaparecida desde 2019 As semelhanças entre os crimes chamam muita atenção Mas a polícia civil quer saber agora se o Rei de Mar está envolvido em outros crimes, né delegada? Exatamente A polícia civil ficou surpresa com a confissão do Rei de Mar Nós já tínhamos ouvido ele anteriormente Ele havia negado a prática do crime, mas confessou, narrou detalhadamente E a polícia civil agora trabalha com essa possibilidade de verificar se há existência de outras vítimas desaparecidas E se o Rei de Mar pode estar envolvido nesses casos Rei de Mar chegou a negar que teria cometido este crime Mas depois que foi preso, decidiu confessar a morte de Thais Ele me pediu primeiramente uma bíblia Perguntei pra ele por qual motivo da bíblia E ele falou pra mim que queria confessar Perguntei confessar o que? Ele falou pra mim confessar a morte da Thais Eu falei, a morte da Thais é a que a doutora veio te ouvir? Ele falou, sim, não se senti confortável na hora de falar pra doutora Mas agora eu quero falar pro senhor Que foi eu realmente que matei Quero contar detalhes pro senhor Onde que tá, onde se encontra Para a polícia, ele também contou por que matou Thais A Thais, ela esteve na casa do Rei de Mar no dia 28 de 2019 Por volta das 5 horas Segundo o próprio autor Ele falou que ela foi lá à procura do filho dele Era uma criança menor de idade 5 anos de idade E ela tinha o costume de sair pra passear com essa criança no bairro Nesse dia ela esteve na residência O filho não estava Dizendo ele, estava muito drogado Ele havia feito uso o dia todo de crack E ela, ao perceber que a criança não estava Ela pediu pra fazer um questionamento com ele O que ela perguntou pra ele Se era verdade que o pessoal falava no bairro Que ele era um estuprador Face a essa indagação da vítima O autor se disse que ficou com muita raiva Dessa pergunta dela E partiu pra cima dela Cometendo o crime bárbaro que ele cometeu A polícia civil deve concluir nos próximos dias O inquérito do caso Indiciar Rei de Mar por pelo menos 3 crimes Ele será indiciado por homicídio qualificado Ocultação de cadáver E vilipende de cadáver Tadinha da menina A gente foi até a casa dele buscar o menino pra brincar O filho dele pra passear Eu sempre penso no pavor que uma criança dessa Porque é praticamente uma criança de 13 anos Tem no momento do crime Dela ser sequestrada De ser molestada De ser violentada E depois ainda morrer nas mãos de um cafajete desse Socorro Esse momento deve ser horroroso demais